Eu sigo alguns Instagrams bodypositive e às vezes me pego pensando se está tudo bem com a saúde daquelas meninas. Primeiro, o que você tem a ver com a saúde das pessoas? Nada, né? Oi, eu sou escritora e roteirista Tati Bernardi e inventei esse programa para me autocancelar. Afinal de contas, eu estou aqui sentadinha no meu privilégio e eu acho que tem um monte de gente que pode me ensinar a ser menos preconceituosa, menos limitada, menos ignorante. E hoje eu chamei a incrível Maki Nóbrega, designer e geradora de conteúdo, para dar tapinhas de sabedoria na minha face. Tudo bem, Maki? Tudo bom, Tati? Você? Com muito amor e muita delicadeza, vou deixar. Maki, eu não consigo falar que uma pessoa é gorda. Eu falo que ela é forte, eu falo que ela é grande, eu falo que ela é gordinha. Isso é preconceito? Hoje, em 2021, eu acho que sim, mas eu entendo que a intenção não é ser preconceituosa, porque por muito tempo a palavra gorda era tipo um xingamento, né? Então você falava que uma mulher era gorda, um homem era gordo, era tipo, estava ofendendo a pessoa. Então as pessoas, né, davam todos os jeitos para usar outras palavras para não falar gorda. Mas eu acho que a gente tomar controle dessa palavra gorda e transformá-la apenas numa característica física, assim como baixa, alta, magra, né? E não ser um xingamento. Agora, tipo, gordinha, fortinha, cheinha, me parece tipo assim, ai... Sabe assim, como se eu estivesse batendo a mão na minha cabeça, assim, ai, não vou falar o que você é, porque o que você é é horrível. Então vamos falar uma outra palavrinha aqui, sabe? Então eu posso falar que você é gorda? Eu sou gorda? Quanto mais a gente falar, mais a gente normalizar, mais fácil vai ficar. Maque, agora eu vou preparar aqui o meu rosto, porque vai vir um tapa merecido para mim. Eu sigo alguns Instagrams body positive e às vezes me pego pensando se está tudo bem com a saúde daquelas meninas. Com certeza é muito errado pensar dessa forma. Eu até li outro dia que não é uma apologia à gordura, e sim uma apologia à felicidade. Eu achei maravilhoso. Me ensina um pouco. Primeiro, o que você tem a ver com a saúde das pessoas? Nada, né? Você tem a ver com a sua saúde, da sua filha, talvez do seu marido. Mas assim, eu não tenho nada a ver com a saúde de ninguém que está no Instagram, e não estou aqui para fiscalizar isso. Eu acho que você vê uma imagem de uma pessoa gorda e presume que ela não é saudável, e que assim, aí isso é uma desconstrução depois de anos aprendendo isso, né? Aprendendo que a pessoa gorda, hum, ela é gorda porque ela quer, ela é gorda porque ela come mal, ela é gorda porque ela é preguiçosa, ela é gorda porque ela é descuidada, né? Então é um processo de desconstruir isso na nossa cabeça mesmo. Mas eu acho que tem pessoas gordas que comem super saudável, tem pessoas gordas que comem mal, assim como tem pessoas magras que comem super saudável, pessoas magras que comem mal, e a real é que você não tem nada a ver com isso. A pessoa gorda pode até querer emagrecer, ela pode querer emagrecer, pode ser o objetivo dela, ela pode estar com problema de saúde e querer emagrecer por isso. O que a gente prega no Body Positive e no movimento anti-gordofobia é que você não precisa se odiar até lá, entendeu? A sua vida não vai começar só quando você emagrecer. Eu tenho coluna em jornal e eu tenho redes sociais com um número considerável de seguidores. Depois dos 40 anos e da maternidade, eu comecei a me incomodar com algumas mudanças do meu corpo. Fiquei mais flácida, com mais celulite, dá uma caidinha geral nas coisas. E como eu escrevo e falo muito em primeira pessoa, falo de mim, já aconteceu de eu expor esse meu incômodo. E aí eu fico pensando, isso é um tipo de desserviço que eu tô fazendo? Eu posso estar causando algum mal pra essas meninas que me leiam, me seguem, uma vez que eu sou magra e ficar reclamando do meu corpo? É uma coisa perigosa? Eu acho assim, todas nós mulheres sofremos pressão estética. E sim, se a gente imagina que tem um padrão que vai mudando ao longo do tempo também, né? Porque tem uma época que o padrão, assim, o desejado é muito musculosa. Aí depois é muito magrela. Todo mundo que tá fora desse padrão, né? Então, tanto as mais magras quanto as mais gordas, abaixo ou acima desse ideal, sofrem dessa pressão. A real é assim, a fiscalização do corpo alheio é errada em qualquer sentido, né? Pra mim, não tem nada de errado em você dizer que tá insatisfeita com o seu corpo. Porque a real é que a maioria das mulheres tá insatisfeita. E a gente fingir que isso não existe também não ajuda ninguém, né? Agora, se você vai escrever na sua coluna ou postar no seu Instagram que você está gorda, não, você não tá gorda. Marc, eu faço formação em psicanálise, leio pra caramba, trabalho, escrevo livro, escrevo roteiro pra cinema, pra televisão, tenho um dia super agitado. Tenho uma filha de três anos e meio que é uma delícia, mais demanda. No final do dia, eu tô sempre muito podre, cansada. Aí eu vou tomar banho, em vez de eu pensar, eu sou uma mulher foda que fez várias coisas hoje, que produziu, lá, 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 que leu, que estudou. Eu penso, mais um dia que eu não me exercei, mais um dia que eu não fiz lá o transporte. Aí eu olho pro meu corpo e vejo tudo cagado, tudo flácido. O que que é isso? Por que que a gente pensa assim? Se a sua vida, se o objetivo da sua vida é ser magra e tá com o corpo que alguém falou que você tem que ter, e você sofre por isso, né? Você sofre, você fica triste, você fica o dia inteiro na academia mesmo não sendo o que você quer fazer. Como eu, gorda, ouso, não computa na cabeça das pessoas, o que é uma grande loucura. Porque, assim, antes de eu fazer meu sabático de homem, eu tava transando loucamente, entendeu? Com vários caras. Você já teve uma fase de querer emagrecer? E esse tipo de pergunta te ofende, de alguma forma? Não, não me ofende em nada, assim, porque eu acho que é dificilmente uma mulher... Talvez as meninas que tão nascendo agora e já vão, né, crescer com essa conversa que a gente tá tendo aqui. Mas dificilmente uma mulher da minha idade não tentou emagrecer em algum momento da vida. Eu não tinha uma pressão exatamente na minha família. Minha família, todo mundo é gordo. E, assim, a minha mãe, por exemplo, fez cirurgia bariátrica, porque tava com problemas de saúde. Fez cirurgia... O meu irmão vive emagrecendo e engordando, tipo, o efeito sanfona mesmo. Então, a gente... E a gente é muito grande, eu tenho 1,80 de altura, meu irmão tem 2 metros de altura. Nós somos grandes, sabe? E, então, essa pressão dentro da minha casa eu não tinha exatamente. Mas, obviamente, na escola eu era a menina gorda. E não era a única, mas era a menina gorda. Eu lembro que tinha uma menina gorda na minha escola, que quando ela entrava... E ela era mais gorda que eu, tá? Um pouquinho, assim. Quando ela entrava na sala e sentava, todo mundo fazia assim, como se estivesse levantando. É óbvio que eu já fiz dieta louca, do tipo, comer um sanduíche de atum por dia, quando eu era adolescente. Óbvio! E aí eu fui entendendo, né, com, assim, anos, anos, assim. Porra, eu tenho 35 agora, eu posso dizer que plena, assim, no meu corpo eu tô há 5 anos no máximo, sabe? Então, é um processo. Então, assim, eu acho que é legal dividir esse processo também. Pra as mulheres, pra menina novinha, mais nova, não achar que é impossível chegar aqui, sabe? E que, ah, você sempre foi assim, você sempre se aceitou 100%? Não! É um processo e você tem que batalhar nesse processo e prestar atenção. Eu acho que a coisa principal é você estar atenta, sabe? Tipo, se ter esse corpo, se emagrecer, é a sua vontade ou é a vontade dos outros, sabe? Você tá fazendo isso por você ou fazendo pelos outros. Marque, você tem amigo que fica te perguntando se sua mãe é gorda, se você tem um irmão gordo, pra tentar entender de onde vem, se isso é hereditário. Esse é o tipo de pergunta ofensiva, grosseira? Hoje em dia, ninguém me pergunta isso porque é tapa na cara, entendeu? O trabalho na internet dessa galera que fala sobre isso é também educar as pessoas do tipo, sei lá, teve uma época que eu falava muito sobre gorda não é xingamento e magra não é elogio, porque muita gente, magra, linda, né? É, isso acontece muito na internet ou mesmo andando na rua, você não sabe pelo que a pessoa tá passando. Então, por via das dúvidas, não fale nada sobre o corpo de ninguém. Marque, agora vem a pergunta mais perigosa, mais cancelável, tô até aqui meio suando com medo. Você já teve medo de estar numa relação em que o cara tá com você mais por fetiche do que por amor? Ou sei lá, ir pra um date com essa tensão? Eu acho que o meu filtro é bem bom pra isso. Então, eu nunca tive quando eu já tava com um homem, mas assim, vou dizer que de 50 homens do Tinder, 35 começam o papo com, ai, adoro gordinha, gordinha é mais safada na cama. E estão ali por causa do fetiche? Sim, isso é óbvio. E assim, porque também eu tô aqui fazendo terapia há anos e tô nesse momento em que eu já consigo identificar isso. Mas uma mulher gorda que realmente não se sente desejada, né, tipo, e acha que nunca vai conseguir ninguém, houve um negócio desse, vamos lá, entendeu? Eu tenho que dar graças a Deus que alguém tá me desejando, então vamos, sabe? Mas pera, minha pergunta foi errada, eu não tinha que ter falado de amor, eu tinha que ter falado da diferença entre tesão e machismo. Porque eu acho que tem uma diferença grande entre tesão e fetiche. Tesão, você pode ter tesão por, né, preferências pessoais, eu gosto de homens com barba, eu gosto de... E aí você tem tesão nisso. Agora o fetiche de botar todas as mulheres gordas numa caixa, que a mulher gorda é mais safada na cama, porque ela tem que ser pra compensar o resto, entendeu? Aí, enfim, é bizarro, mas tem muito, demais. Tem muito. Posso só falar mais uma coisa? Porque eu acho que, assim, a gente falou aqui muito sobre gordofobia no sentido do corpo, né, da gente estar insatisfeito e da imagem e tal, mas a real é que o que acontece com as pessoas gordas e que eu acho que é pouco falado e a gente tem que falar mais, é que falta acesso, entendeu? Quando você vai num hotel, o roupão te serve, você liga na recepção, tem um GG pra você? E assim, aí gordofobia médica, você ir fazer uma tomografia e não caber na máquina, então você não pode fazer a tomografia e aí você morre por causa disso, entendeu? Porque você não tem acesso ao exame. A gente tem que falar sobre gordofobia nesse sentido também. Má, que acabou de me cair uma ficha aqui, escutando você falar, que eu só te fiz pergunta sobre o desejo do outro. Ou seja, você tá me ensinando até o tipo de pergunta que teria valido muito mais a pena eu ter feito pra você. É isso, todas nós sofremos pressão estética, mas quando você vai num shopping, você consegue achar sua roupa, entendeu? Quando você vai num avião, você fica confortável no avião. Você acha sua toalha, você consegue fazer seu exame de boa, você não tem que fazer exame da pressão que não cabe no seu braço, o bagulho estoura. Então assim, tem muita conversa sobre gordofobia que vai além só da imagem, sabe? Só do corpo, assim. E que eu acho que é importante ter, assim, mudar leis mesmo, sabe? Então acho que é bom pensar nisso também. Arrasou. Tô com a cara até ardendo aqui, de tanto tapa bom que eu levei. Super, super obrigada por você ter participado. O tapa foi gentil. Foi gostosinho. Eu gostei. Ah, é bom. Tchau. 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 Tchau.